Reconhecer o mérito e termos a honra de ter tido como governador assistente a companheira Silva Passarelli durante o ano de minha presidência 2009-2010 e é uma tarefa muito grata, que eu vou desempenhar com maior satisfação fizeram um minuto só, mas como eu sou rotariano antigo já do grupo, acabo abusando e todo mundo acaba compreendendo o porquê também mas, Silva Passarelli é uma honra muito grande ter você como sócio honorário do clube todo ano o nosso clube renova alguns títulos de sócio honorário isso é feito numa reunião de conselho, numa assembleia do clube onde só colocaram os propósitos dos nomes e este ano, além de outros eu tenho o orgulho, o prazer, a satisfação imensa de chamar você aqui do meu lado e pedir para minha esposa estar aqui também porque ela fez parte desse ano para fazer a entrega a você do diploma o título de sócio honorário do nosso clube é uma honra muito grande a Rosa teve a gentileza de propiciar isso e fazer com que eu te entregue e te homenageie por isso eu fico grato não só a alma, mas a todo clube o clube é o culpado por isso os companheiros são os culpados por isso se não fossem eles com certeza eu não estaria aqui a Rosa não estaria aqui a Silva não estaria aqui na verdade ninguém estaria aqui então o clube é que se engrandece os companheiros e as companheiras é que devem receber os parabéns por tudo isso e não eu eu sou apenas um instrumento estou aqui representando a todos e com a maior satisfação passo as mãos da Silva o diploma de título de sócio honorário do nosso clube o pai aço o pai aço o pai aço o pai aço